Música Eu acredito que quem tiver me ajudando pode se aproximar Eu falo com o teu inimigo, é o que eu quero no fim, que vai nos abençoar É o que eu quero no fim, que vai nos abençoar É a primeira vez que eu tô indo com vocês, para acompanhar Eu sou o campeão, que é o campeão, que vai me chamar É a família que mandaram me chamar Eu não vou ter desfaixão, que eu sei que é a importância, que eu sei que eu vou na bola Aí com essa tradição, que nem em geração, vamos não deixar acabar Nem em geração, vamos não deixar acabar É assim que nós vamos girar Com essa galera, é um prazer com você nós encontrar É um prazer com você nós encontrar O que eu quero no fim, que vai nos abençoar É um prazer com você, que vai nos abençoar E as outras eu peço minha mensagem Se não é caralho, é jamais um forte estudo em folhão É um prazer com você, mas meu abraço apertado e um aperto de mar Não falei eu não, vocês vão me virar do pão, que eu não vi meu coração Mas a gente não conhece, não esqueça dessa cadeia Não me 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 esqueça dessa cadeia Com vocês acompanhar Vendo um floreão Pessoal de avião Eu mandaram me chamar Campeão, eu mandaram me chamar Eu não poderia ter chance Eu sei que aí voltou Eu sei que colaborar Com essa tradição Prevendo guiação Nós vamos voltar a acabar Vendo ela sabe O valor de acabar É assim Que nós vamos virar Com essa galera É um prazer Como você vai me encontrar É um prazer Como você vai me encontrar Deixo que eu não sei Que eu vou te dar E aí Como você vai me encontrar